Hoje a gente vai dar sequência nessa playlist aqui chamada o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai falar do capítulo 3 que tem o título com a máxima do Evangelho Há muitas moradas na casa de meu pai. Nesse capítulo Kardec aborda o tema dos estados da alma na erraticidade e eu vou explicar o que é erraticidade. Ele fala também de todas as categorias de mundos habitados que existem no universo e também da destinação da Terra. Fala Espíritas do Brasil, eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop e nesse momento eu sempre peço a ajuda de vocês curtindo esse vídeo, deixando aí um comentário, mandando para o grupo da família, porque com isso você ajuda a gente a levar o Espiritismo para mais pessoas, beleza? Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou a loteria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos preparar ao lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos se todos os globos que circulam no espaço eram habitados. Eles responderam que sim e que seria muita arrogância nossa mesmo acreditar que Deus criou o universo inteiro só para a gente. O fato é que existem vários estudos que indicam que existem mais planetas no universo do que grãos de areia no planeta Terra. A gente sabe que essa expressão usada pelo Cristo, há muitas moradas na casa de meu pai, se refere exatamente ao universo. E as moradas são os diferentes mundos que circulam no espaço infinito, que servem como escola para os Espíritos de acordo com o adiantamento de cada um. Quando uma pessoa desencarna, o Espírito dessa pessoa passa a viver no que a gente chama de erraticidade. A erraticidade é a vida do Espírito no plano espiritual. Se você não está encarnado, você está na erraticidade, ok? Então, independente de toda essa variedade de mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado feliz ou infeliz do Espírito na erraticidade. Se o Espírito se encontra mais adiantado, mais desprendido dos laços materiais, ele consegue se elevar, percorrer o espaço, os mundos, conviver com as pessoas que ama e viver uma felicidade plena no plano espiritual. Por outro lado, os Espíritos mais atrasados ou atormentados. Muitos não conseguem se afastar da esfera em que viveram. Muitos ficam presos em lugares horríveis por pura afinidade. São Espíritos afinados no mal, na culpa, na dor, no remorso e no sofrimento. Esses lugares, apesar de não serem demarcados, também podem ser considerados moradas. Através dos ensinos dos Espíritos, nos foi revelado que existem muitas diferenças entre os vários tipos de mundos criados por Deus. Essas diferenças se dão pelo grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nós temos mundos inferiores à Terra e mundos superiores à Terra, tanto fisicamente quanto moralmente. Nos mundos inferiores, a existência é toda material e a vida moral quase não existe. À medida em que se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria das pessoas que habitam esses mundos. Os Espíritos encarnados em um mundo não estão necessariamente presos a esse mundo. À medida em que o Espírito evolui, ele passa a encarnar em um mundo de acordo com seu adiantamento. E assim, sucessivamente, até esse Espírito atingir o estado de Espírito puro. Os mundos são estações e devem possuir os elementos propícios à evolução de cada Espírito. Antes de eu relacionar cada um desses mundos, é importante a gente enfatizar uma coisa. Quando a gente pensa na humanidade, nas criações de Deus, a gente costuma pensar em nós, aqui na Terra, seres humanos. Mas a gente não pode esquecer que Deus criou, não apenas a gente. Tudo no universo é criação de Deus. Todos esses mundos e os Espíritos que neles habitam, que a gente vai mencionar aqui, são criações de Deus. Então, quando a gente pensa nas misérias com as quais a gente convive, as enfermidades e tudo mais, a gente acaba concluindo que nós somos miseráveis. E esse julgamento acontece porque a gente tem uma visão estreita e não consegue enxergar que a gente representa apenas uma pequena fração da comunidade humana universal. Os Espíritos revelaram que a gente pode dividir os mundos habitados em cinco tipos. Os mundos primitivos que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, onde os Espíritos não possuem ainda algum sentimento de benevolência ou qualquer noção de justiça e são guiados, basicamente, pela lei mais forte. Esses Espíritos passam a vida lutando diariamente para conquistar alimentos, caçando animais e sobrevivendo às dificuldades impostas pela natureza. Mesmo entre esses povos primitivos, a gente consegue identificar que no fundo das trevas da inteligência desses Espíritos, existe uma intuição latente, mais ou menos desenvolvida, da existência de um ser supremo. Esse instinto já é o suficiente para tornar uns superiores a outros e preparar esses Espíritos para a ascensão a uma vida mais completa. Afinal, eles não são seres degradados, e sim crianças que estão começando a crescer. A segunda categoria de mundos é o de provas e expiações, que é a categoria em que o planeta Terra se encontra. Nela, a gente tem a predominância do mal, e é por isso que o homem convive com essas misérias. Se a gente analisar um pouco a evolução da humanidade aqui da Terra, a gente consegue perceber que nós não somos mais um povo primitivo. A superioridade da inteligência, as qualidades inatas que muitos trazem no nascimento, as invenções, as descobertas que nós já tivemos. Por outro lado, a gente consegue ver também inclinações aos vícios, traição, agressividade, maldade, enfim. Tudo isso mostra essa ainda muito grande imperfeição moral. E é por isso que Deus colocou a gente em um mundo muitas vezes ingrato, para que a gente possa expiar as nossas faltas, enfrentando as misérias da vida. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios em que a variedade dos graus de evolução são infinitos. Mas todos esses espíritos devem lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Esse trabalho desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo sirva de proveito para o progresso do espírito. A terceira categoria de mundo é o da regeneração. Esses mundos servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nesses mundos, os espíritos não têm mais que conviver com as angústias das expiações, mas ainda têm que suportar provas. E a alma penitente encontra nesses mundos a calma e o repouso. O homem ainda se encontra sujeito às leis que regem a matéria. Ele ainda experimenta as sensações, os desejos, mas ele já está liberto das paixões das quais ele era escravo. Ele já não é atormentado pelo orgulho, pela inveja, pelo ódio. E em todos os lugares se vê escrita a palavra amor. Ainda assim, nesses mundos ainda não existe a felicidade perfeita. Apenas uma aurora de felicidade. O homem é ainda de carne e, por isso, ainda está sujeito às vicissitudes da matéria. A quarta categoria de mundo é o dos mundos ditosos ou felizes, onde o bem vence o mal. Nesses mundos, o conhecimento do plano espiritual se torna algo comum e as pessoas lidam com a espiritualidade como a gente, hoje em dia, lida com as nossas tecnologias. As pessoas sabem que o propósito da existência é a evolução espiritual e compreendem a beleza da prática da caridade e do amor ao próximo. Nesses mundos, a matéria já é menos densa e os espíritos não possuem mais necessidades físicas grosseiras. A quinta categoria de mundo é a dos mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos purificados, onde o bem reina com exclusividade e o mal não existe. O corpo, nesses mundos, não tem nada da materialidade terrestre e, por isso, não está sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorizações que a matéria provoca. Mais desenvolvidos, os sentidos são mais aguçados, o corpo é leve e é possível deslizar ou planar pela atmosfera utilizando apenas a vontade. Nesses mundos, as relações entre os povos nunca são perturbadas pela ambição, nem por guerras por qualquer motivo. Não há senhores nem escravos nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferenças entre as condições de cada um. Lá, todos os sentimentos elevados da natureza humana se encontram engrandecidos e purificados. Um laço de amor e fraternidade prendem as pessoas umas às outras. Ainda assim, os mundos felizes não são lugares privilegiados. Deus não é parcial para com os seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades. Todos partem do mesmo ponto e possuem as mesmas condições para alcançar esses mundos superiores. O progresso é lei da natureza. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, são submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos também progridem materialmente. Então, paralelamente, progridem o homem, os animais e os vegetais. Nada na natureza permanece estacionado. Como dizia o filósofo Heráclito de Éfeso, nada é permanente, exceto a mudança. Já no final desse capítulo, o espírito de Santo Agostinho revelou que o orbe terrestre, que o nosso planeta Terra, já iniciava naquela época o processo de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará as leis de Deus. E pra finalizar, eu vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então eu acho que é isso. Muito obrigado e fiquem bem. Bem!